Silêncio Tá falando mudo Vai, fala Inicia Fala galera aqui Fala aí galera Tio aqui que eu falei É o Rafilds que tamo com o clã da BR, tá ligado? Só vamos lá pra Xalé Ranked Tamo junto, rapaziada Xalé, eu falei casual? Fala galera, beleza Deixei o Rafilds que o nosso brother Vai ficar narrando tudo agora? Vai fazer? Tamo junto, vamos lá O Johnny vai te recruta, Bruno de Doc, Jagger Rosa, Valkyrie Peixota E eu como lindo, lindo, bonito, Felipe De best Só vamos Só vamos Ô Johnny Oi Você tem que entrar e ter as pessoas do vídeo também, né porra? Aí fica difícil Vai falar, vai Fala galera, conta a família Não, deixa ele falar porque Tá doido Oxe, por que que tão voltando em mim? Acho que tá o seu ping Sua pinga Sua piroca Lembrando, hein, sem palavrões Vamos produzir vídeos de qualquer coisa Cadê o Johnny? Vamos dar te bag no Johnny Sai Johnny Sai, cagabu Dá pra me escutar de novo O Johnny tá segurando a marmita Ó, surubona Surubona, time Surubona, surubona Surubona, surubona Uba, 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 ue Uba, 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 uba Foi sem querer, foi sem querer Tô tirando o drone, pô Ô, 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 João Ô, João Agora passou Uba, 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 uba É que tem bombinha, bombinha Não, aí não, Rafiuski Não, Rafiuski É pra abrir aí Eu quero que abra aí Eu quero que abra aí Rafiuski Não, Rafiuski Não, Rafiuski Mas eu ia ficar passando por um lado com o outro Eu vou bater que tá na sua mãe Sua tempo Você quer falar da puta? Vamos brincar de faquinha Vamos concentrar, vamos concentrar Rafiuski Na moral, na moral, Rafiuski O cara tem noia no... Para com essa zoeira, pô Não, na moral, sem brincar, sem brincar, sem brincar É ranked, né? É ranked, né? Não, é casual Ah, tá, desculpa Eu vou brincar então É Eita Não reforçaram o objetivo O... O sacão, pô Tão entrando aqui, porra Vai ficar eu e o Bruno aqui na surubinha É claro Lá atrás, gente Já entraram Abre pixel pequeno, hein Não, não abre tudo lá, Rafiuski Eu tô aqui, eu tô aqui Já era Vamos, Rosa Boa Rosa Boa Rosa Boa Rosa Boa Rosa Aqui atrás, aqui Ai, laguei, laguei Laguei, laguei Ó, rosa Ó, rosa Ó, rosa Ó, rosa Ó, rosa Ih, Sérgio, eu fui jogar com os amigos Ó, rosa Ó, rosa Ó, rosa Rosa carregando geral Ó, deixa um pra mim Aqui, aqui, aqui 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 aonde? É que o rosa tava atrás de mim Ó, rosa Ó, rosa Ó, rosa vai pegar Eita Eita Ganhamos, rosa Foi minha kill, olha isso, olha isso Não atirei em ninguém, pô Esse cara é fácil também, mano Também é uma caseta, mano Não atirei em ninguém Só atirei na parede Eu vou de Thatcher Thatcher, Thatcher, Thatcher Thatcher, Thatcher Thatcher, Thatcher, Thatcher Caraca, rosa Oi, oi, oi Rafildsk Aquela musiquinha Você sabia que a soma A soma de Vênus com Marcos É igual o jupiteriano De geladeiras marcianos Com carros australianos Que foram feitos de palitos de fósforos Latinos americanos? Você fumou maconha? Fumou maconha? Cheirei cocaína Cheirei cocaína Eu tô elétrico 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 Caiu um estragado esse cheiro Ele chorou que eu caí no estragado Ai, rapaziada Rapaziada Escuta quem tava lá no Costa Gold Eu vou cantar uma parte da música, entendeu? Porque eu não sou obrigada a nada Tô nos ouvidos, gente Tô nos ouvidos Tô nos ouvidos Vamos perder... Essa parte fechada, ó Sábado calava Não cabe de rap Na porta do Marco Moleque de tempo No momento tá louco Os pés aqui na vália Ele vai se pôr Eu vou voltar a comentar Não tá fácil Eu vou ter que trabalhar de uma mena Porra Ah 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 Vocês viram que o barril aí tem a... Marca Eu vou falar Faltam 10 segundos Vi 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 Foda É Olha o grupo 1956 Olha o do... Aqui ó Do.. Está todo mundo aqui em cima ãhinh Vai vamo pra garagem Garagem galera Uhu U S à Garagem gente Ô termito a história que é caralho tem mais tem choque e não tem choque não vai a rosa biel eu tenho muito muito deixa eu jogar jogando e dois e não deu não doeu calma calma E aí E aí E aí Atrás Atrás O pulso Atrás O pulso Cuidado O Hulk tá lá atrás Pega o refém e sai vazado Vai 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 lá Johnny, ajuda ele Ah quem é esse Cara velho Ai velho Não tinha ninguém vendo também Era o Leo Boa Johnny Onde tá o pulso Johnny Ai Fudeu Fudeu Caraca mano Aaaaa Meclemore Ele explodiu Naquela hora lá das balas Pô Vocês foram muito depressa Pô Eu tinha deitado o Jagger Eu vou fazer milagre Eu finalizei ele pra você É boa 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 É Vamos cozinho Hummm Vamos cozinho Hummm Aqui ó Isso o Youtube Não pode botar censura O pessoal tá batendo palma Ô Johnny Ô Johnny O que que você acha do Youtube Nessa nova censura Tá certo Vamos bloquear essa parada aí mesmo Feio isso Como se assistir um vídeo de qualidade No seu serviço Ou com algum familiar Ele tá mentindo em tudo Ele tá mentindo em tudo É Tá mentindo só porque Se não eu tudo vai ver Eu quero sentir tudo correto Que bom Na verdade Eu queria xingar todo mundo aí Colocaram um Ah Agora eu vou pro teto Tira por favor Vou estourar o sapão Ai Uh Sapão foi Tira esse Jagger Aqui ó Reforça aqui Reforça aqui Puta Reforça Reforça Ah O pessoal roubou mais forte Fechou Vai atrás não vai roubar Ah E roubou mais um Não Esse aqui pode ficar Eu quero ficar nesse É só pra deixar aberto Pra pular qualquer coisa Entendeu Entendeu O que eu quero fazer Eu quero pular e quando estiver lá embaixo Eu quero pegar ele Aham Olha o sapão aí Puta a cena aí, nego Cava lá na outra janela, João Eu vou ficar alterando Aqui ó Pá Já tem aí, gente? Uh, subindo Não Eu que eu quebrei Rosa, tá aí? Tô, tô Boa, cara Rosa, eu, tu e eu Tá tudo lá atrás Tá tudo lá atrás Tá tudo lá atrás Tá tudo lá atrás Rosa não é, Bruno Aonde porra? Banheiro? Banheiro É, sentiu do banheiro Sala do troféu Sala do troféu? Sala do troféu ou não? É Não, eles estão ali Depois é a principal Eu tô tentando por cima Eu tô tentando por cima Eita Instalando barricada Fechou? Tá onde? É Sula aqui, ó Ah, meu Deus Tá lá embaixo Cês vão me ouvindo pelo Skype? Tá muito seguro não Tá pra enxergar, mano Tá carregando munição Fechou? Tá, acho que entrou aqui Ô, João Entrou não Não Bruno É, Rosa, Rosa Aqui Aonde, mano? Canela? Ah, lá na casinha, velho Não, velho, aqui na sala Aí, meu Passou lá no fundo Vaza, vaza, Peixoto Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Vaza, Peixoto Passou lá no fundo Cê ouviu, né? Ô, Rafius, que não fica Ainda perto da janela, ó Ô, merda, deu um choque A gente tá no vídeo Tá no vídeo Tá no vídeo Ô, Gustavo Não vai aparecer sua voz Não vai, não vai Caralho Drone de choque Tá encerrando aqui O Thermite Ele tá lá de longe Em cima da uma casinha Uma merda aí É, vou morrer aqui, pô E ela tinha uma questão com a medo Gera, morri, morri Morri pelo drone de choque E o Doc, pô? Foi o Doc Juro Deixou com 20 de vida Caralho, me fudeu todo Ô, Johnny Cadê? Cadê o Johnny? Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Deixou com 20 de vida Que safado Cês não viram isso? Ai, gente assurda Não, na moral, pô Já tava inteira Ah, levei um balaço aí Caralho Thermite lá na janelinha da cozinha Caralho Caralho A gente ia ter porrosa aí A gente ia ter porrosa aí A gente ia ter porrosa atirar, mano Que talão Não fui eu que morriu Lá naquele spot de lado não sei, Johnny Oi? Lá naquele spot de lado não sei, Johnny Lá naquele spot de lado não sei, Johnny Não entendi Vara ele pelo outro lado, Rafiço Vai pela direita 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 Vai as costas aí Isso Eita Que isso Pelo amor, Bruno Pelo amor da puta Aí, Junho Aí, Junho Lutou tantinho, Junho Na direita Na direita Na direita Na direita Direita, Junho Isso aí Aí, pô Pega Aaaaaah Eita Não, pô Olha isso Meteu bala no refame Porra Polícia vai, tu morre Se termina Porra, Tim Eu peguei uma facada nele Olha isso Que vergonha, hein Que vergonha Que vergonha Quem tá aí primeiro Te levou, pô Olha, já tapou Eu ainda fui pelo drone de choque Mas você pela uma pistolinha Aaaaaah 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 Ai, meu marido O drone de choque é foda, mano Ele tá super idiota Eu falei assim Ele falou assim Eu vou morrer Não, mas na moral Na moral Na moral Eu vou descontar Não, não Não, ele falou assim Não, ele falou assim Ele falou assim Ele falou assim Ah, morri Eu falei assim Ah, então tem gente com o Johnny Ah, eu morri De choque Eu tô morrendo assim Johnny Peraí Meu maior desespero, mano Ah, tava dando olé pra caramba em mim, velho Um termite imorrível Que tanca uma facada Um termite imorrível Eu vou sair Depois dessa Aí você entra aqui, Yogo Você entra aqui, Yogo Não, é porque eu vou ter que sair Não, não Eu vou sair não Vai ser meia hora, hein Eu não quero 3x3 não É muito chato Confirmado Um refei foi localizado Não Não Ai, Johnny Será, mãe Será? Será? Eu vou... Ah, não Vou ter que sair sim Eu vou ter que sair sim, está? Por causa que daqui a meia hora Eu vou ter que tomar banho O que você vai fazer? Vai dar pro negão? Não Eu vou na caixa humana da minha mãe Boa Saiu de lá Beautiful Tem 3, mano Só tem 3 Olha o rosa lá no spot Ah, não Não é nesse spot Eu vou lá no meu spotzinho muito bom Ah, o Johnny já tá lá no spotzinho Ah, mano Ah, tinha atrás O Bench tá muito minhado Ah, tinha lá em cima Vem aí, Johnny Vem aí, Johnny Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Se alguém der a cara no achar na linha da cozinha, pega o Bench Olha lá, olha lá, ah não, não Ah, não, não Comera da Valkyrie aí em perto da prisão Cuidado, Rafusk, não vai assim em seco, Rafusk Cuidado Ah, Rafusk O que é isso? Rosa matou no martelão O que é isso? Tá doido Perdemos essa kill Olha esse redshot aí Caramba, Johnny Tanque esse redshot aí, bobão Ah não, o João gosta de puce Ah, eu ia de puce, só que você pegou? Não, pode pegar Obrigada 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 O senhor não é Sou mesmo Ele recruta com a arma do bandit, mano É melhor peidar no carcete, só com vontade Ele recruta Não, pode Que pariu Bruno de recruta Beleza, Bruno? Não tem o bandit? O Bruno parou de falar no grupo ou entra pra comigo? Sim Bruno, Bruno Eu tava escutando você no skype, mas não tava escutando aqui Também Não tem o bandit, mano Não tem o bandit, mano Só que eu não tenho bandit Então eu fui com a arma do bandit Eita Estão atirando aqui já Mas nem começou Não, eu apertei Eu quero fazer um pixel Aqui, gente Aqui, reforça aqui Ah, eu tô ligado o pixel Vai ficar mirando de cima na janela de baixo, é isso? Aham Ah é? Ah, espertinho Ah é? Peraí, que sabe o que é chato se quebrar ele Eu posso luchar? O ruim nessa arma aqui do recruta não tem bem, não tem mira Tem uma arma aqui é boa Mas aí qual janela que dá pra mirar? Ah, aí dá pra ver se o cara for pegar o refém Ah, mas não tem graça Ah, mas não tem graça, não tem ela Entendi, mas... Onde é? Essa parte é o dianteiro É... Na frente Sério? Caraca 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 Nossa, Rafiúsky. Olha a bundinha do Jagger, que bunda sedutora. Quase eu peguei. Quase eu peguei o caçom ali fora. Banheiro, janela banheiro. A janela do banheiro? Mas tu tá morrendo lá embaixo? Não, Rafiúsky, Rafiúsky. Não, da janela do banheiro dá pra ver. Assim, errou, porque sai! Nossa, a janela da janela. Olha a minha câmera. Da um dia ele tomou a granada. Ele já saiu, ele tava atrás. Ali, ó. Atrás do carro preto. Ah, não enxerga com essa mira. Mano, se eles pegarem o refém, é só vocês olharem pelo pixel ali em cima. Nossa, mano, é muito escuro, velho. Tem que jogar de dia. Da onde, Losa? Ah, tá aí, Bruno. Aí, aonde? Ai, caraca. Daí aonde, velho? O que você não escutou? Quem? Você, Bruno. O cara quebreu a janela ali. Tem que quebrar, só que não sei aonde. Ai, ó. Ai, essa é a janela. Eu que quebrei aqui, eu. Ah, tá. Eu ouvi ele quebrava não sei aonde, mano. Cara, eu tô no corredor. Ô, Bruno, fica mirando o refém de cima. Que sucesso. Vai pelas costas. Vai pelas costas, a Ashe tá naquela escadinha que você tava. A Ashe tava naquela escadinha que você tava. Puta, da onde? Ah, a Twitch tá aí em cima, John. Porra, meu. A Twitch tava em cima, John. Tava em cima, John. Nossa, que isso. Os caras tão com dois a menos. Quero nem imaginar como é que a gente tá perdendo com dois a mais. Ah, não escolhe mais cozinha não, pô. Ué, cozinha é ruim. Ué, cozinha é ruim. João, posso ir? Pode, porque eu vou escapar. Deixa eles velhos. Deixa eles velhos. Deixa eles velhos. Deixa eles virarem, mano. Você é louco. A gente tem que ganhar essa, hein? Esqueceu? A gente tá gravando. Vai ficar feio pra gente. Eita, verdade. É verdade, né, mano? É verdade, mano. É verdade, mano. Tá, peraí, então. Tá feio pra mim. Eu superei mundialmente como Piga das Galáxias. Vamos ficar 3x3, que nem a gente escolhe lá embaixo. E lá embaixo a gente sabe jogar. É lá em cima. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Não, não, não. De novo, velho. De novo, velho. Ó, tem um bagulho do Jagger aqui nas plantas. Nossa, não tem que ficar com 100 mil, velho. Tá jogando muito mal. Hein, João? Sabe cantar doce veneno? Foi doce veneno. Doce veneno. É doce veneno. É doce veneno. Na, 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 na. Isso aqui é bacana na banca e dança no pato. O, no, no braço. É doce veneno. Quero tamando na banca e dança no quarto. Ah, ah, ah. Ai, João. Ai, ai. Vamos ruxar Mano, as cabecinhas tá passando Não serve nenhuma Na tua esquerda tem um Ali é onde eu marquei, Peixoto Naquela direção Na tua direita, Rosa Atrás de mim, puta que Mano Ô, ô, ô Peixoto, tá aí Não Só fudeia que ele tá na garagem Na escadinha da garagem Caramba Mais uma partida Sem eu fazer nada Falou que tava na garagem Eu mirava na garagem Subiu de lá Então, quando tu falou que tava na garagem Boa, hein, time Tá Aí quando o João sair Pode passar Eu vou de 12 não, né E amanhã já é segunda Só que eu vou faltar Porque eu tenho médico Eu não vou ter aula nem quarta Nem quinta, nem sexta Vocês Ah, mas mentira Ah, porque É, vai dar pouco Porque entendou E me endou, não é? É Entendi Ah, tá Vai dar Vocês também vão? Não Não, só Não Não Só quatro tem E não vai ter aula Na quarta Ninguém tem aula Abra nem É meu dia É meu dia Depois que antes Não Não Não, não é meu dia Não Não, eu falo isso Por causa que minha mãe tá aqui Aí eu quero ganhar Um certo Forza Horizon 3 dela Sabe É só um certo jogo Nada demais Só que era um tal de Season Perto Tá ligado Os inimigos estão vendo o refém SDA preparado E aposto Tô cuidando aqui Eu também quero a coisa Eu também quero a coisa Tô Tô louco 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 Ô, João Onde eu dei? Milagre? Você não sabe? Tô atalando barrigada na porta Tem lá no fundo Na outra garagem No meu pulso E não tem ninguém Aqui onde eu tô Pelo menos Eles entraram na garagem? Eles entraram na garagem? Entraram na garagem, João? Não sei Entraram Então, garagem? Sim Quebraram aqui Nossa, eu já tava olhando pra onde Aonde eu tinha morrido Tava procurando já Olha a jogada Olha a jogada Joguei o C4 errado Boa Olha o Johnny Um shot no Third of Mike Ah não Outro Ah não 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 Fica lá atrás, mano Eu dei headshot nele e ele não morreu Atrás 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 Aonde, João? Eu caí na claimer Vira mais alto Ele vai vir aqui, Felipe Vem Calma Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Marquei Ele tá em cima Ele tá defendo a garagem da cozinha A garagem da cozinha Quer dizer, a garagem da cozinha Como assim Ele tá sentado aí, Rosa Ele é aqui, pô Deitado no chão Vai pegar o refém Vai pegar o refém Corre, corre, corre Rosa, cuidado Boa Caraca, dei de frente com ele Deitadinho no chão Pô, não sabe o que a gente tá gravando? Eu tô jogando mal, velho Conta aí, como é que eu tava jogando antes Tava, tava horrores Horrores A gente vai, quer ver, tacar? Tacar, beleza Entretenimento, pessoal Oi, pessoal Sou eu, eu sou a Foo Cara mais nerd que eu já vi na vida Malandramente Felipe Inocente Devolveu com a gente Dá pra poder dar um pulo Eee, já falei Sem palavrões É Palavrões são palavras estilo paralelopípedo Vamos tomar uns bloques aqui Aí fodeu meu canal Aí você tá querendo dizer palavras Baixo calibre Entendeu? Baixo calibre Calibre 12? Calibre 12? Baixo calibre Eita, eu montei em cima de algum drone Ah, eu montei Eu montei em cima do seu drone, Bruno Viu? Fiquei travado Ai, caí Sai, sobe Tá no outro Mas tá todo mundo mesmo Isso Chegai Já tô usando isso Mas eu acho todo mundo Reforçaram o bagulho Ih, ninguém É de Tátia Também nem precisa Vai, 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 Johnny Quem tá de... É o... Isso, tá cheio da minha cabeça Mata, mata, mata Ai, caraca Mas eu vou tomar Rosa quebrada Ô, vamos sério, velho Vamos jogar sério, tio Vai Vamos jogar sério, Bruno Vai Eita Ah, João O cara me varou Apareceu que eu matei um, uma flecha Não Caramba Gente, eu vou ter que sair Vara na direita do drone Do drone, não Do refém, Johnny À direita do refém Você é doido, Rafiusk O cara tu mata o refém, Rafiusk À direita Vara, vara aí, vara aí Na direita Boa, ela ficou Quebrinha ainda Boa Na direita agora, Johnny Quebra a porta Quebra a porta Quebra a porta Porta Mais alta, mira Quebrou Ele tá naquilo O lugarzinho que tu tava antes, Johnny Escondidinho lá dentro, tá ligado Entre, vara Entre, vara, Johnny Aqui? É, entre, vara Não, na esquerda Aqui? Vai, dentro daquela casinha Isso, vara, vara Isso aí Quase levou, quase levou Acho, hein Vara de novo Faz a mesma coisa Ih, pega o refém Aí, foi Boa Caraca Fechou Tu saiu Então é isso Rapaziada Espero ser gostado A partir da malota Então é isso Valeu, galera Aquele abraço Vai continuar gravando, Johnny Não esqueça De deixar o seu like Tamo junto Dá tchau aí, galera Dá tchau aí Falou, gente Dá like Dá like Se você está no canal Tá ligado? Tá ligado?